Amigos do Passando a Régua ao vivo neste sábado, olha que céu lindo, maravilhoso, a cidade de Ourinhos e é claro, vou mostrar pra você aonde eu estou, essa vida que você está vendo aqui, essa vida que você está vendo aqui nada mais é do que a antiga estrada do Ferro Velho Cruzeiro, né? Logo ali na frente tem o cemitério Memorial Park, né? O parque do cemitério ali, Memorial Garden na verdade, né? Então está ali, logo ali na frente, então vindo lá de Ourinhos pela estrada do antigo Ferro Velho Cruzeiro quilômetro 2, quilômetro 2, nós vamos mostrar pra você aqui o lugar que está sendo inaugurado hoje, isso mesmo neste sábado, sabadão inaugurando hoje e vai funcionar de sábado, por enquanto, só os sábados e domingos por enquanto, das 10 da manhã, então olha aqui, já está funcionando, das 10 da manhã até as 10 da noite todo sábado e todo domingo a princípio, porque é claro, depois eles pretendem abrir mais dias na semana por hora é isso, sábados e domingos, das 10 da manhã, das 10 da noite, ok? Então, antiga estrada do Ferro Velho Cruzeiro, quilômetro 2, de quem que eu estou falando? Canta Brasil Place, é isso mesmo, olha lá, Canta Brasil Place, sensacional! pra você almoçar, pra você passar uma tarde maravilhosa, pra você jantar, é por enquanto, todos os sábados e todos os domingos aí você entra aqui, ah, esqueci de falar, quilômetro 2, você vindo lá de Ourinhos, você vai entrar à esquerda tem essa placa aqui, você vai entrar à esquerda, tá? tem aqui essa entrada, que você vai começar a ver comigo, eu quero que você veja comigo como o que tem aqui, ó, o que tem lugar pra você estacionar o seu carro, simplesmente demais, né? é amplo o estacionamento, é um negócio fantástico, olha aqui, tudo isso daqui, você pode estacionar o seu veículo sem nenhum problema, você vai poder trazer a família toda pra almoçar aqui, nesse sábado, nesse domingo ou pra jantar, né? Você pode passar uma tarde, noite, sensacional! é muito gostoso o lugar, o local, é demais da conta, você vai ver, aqui tem karaokê, olha que gostoso pra quem gosta de um karaokê, de uma festa, simplesmente maravilhoso, né? tem aqui, vai ter brinquedo pra criança, já estão montando ali, o chamado pula-pula pra criançada é um lugar super gostoso, aonde você, é claro, vai passar, como eu disse, dias, tardes, noites maravilhosos sem dúvida nenhuma, aqui na antiga estrada do Terra Velho Cruzeiro, quilômetro 2 à esquerda, vindo de Ourinhos, você vai entrar aqui, tranquilo, sem nenhum problema uma tranquilidade maravilhosa, claro que vai ter o som do karaokê, fantástico, mas tem de tudo aqui pra você curtir e pra você, boa comida, já já a gente vai mostrar o cardápio pra você que é simplesmente maravilhoso também, vamos chegando aqui, dá pra você ver ali a piscina e tal, que coisa gostosa, pode que agora no inverno ninguém vai usar a piscina, evidentemente mas tem ali, vamos chegar ali, porque tá sendo montado ali, o pula-pula pra criançada olha que gostoso, tá sendo montado ali, e o lugar aqui, fantástico, você pode comer aqui na sombra das árvores e tudo mais, vai ter lá dentro também, tem mesas lá dentro também claro que tem, olha a conta aqui, que coisa maravilhosa, vamos chegar aqui, vamos chegar vem comigo, vem comigo, você vai ver o que é coisa boa, sem dúvida nenhuma, uma piscina isso aqui no verão vai bombar, não tenho a menor dúvida disso, é o Canta Brasil Place isso, Canta Brasil Place, olha quem tá chegando ali pra falar com a gente, nada mais é do que nosso querido Ronaldinho, grande Ronaldinho, e aí Ronaldinho? Olá, tudo bem? Tudo tranquilo, Ronaldinho? Bom, graças a Deus, opa, mais que nunca que lugar maravilhoso, eu tava falando aqui, que lugar maravilhoso, né? Sei, abrindo hoje, todos os sábados e domínios, das 10h às 10h, das 10h da manhã, das 10h da noite é isso, Ronaldinho? É isso mesmo, gera um bom dia pra todos que estão aí, ligado em origem de toda a região, nós estamos de volta, é o Canta Brasil, que ficava próximo da Estácio de Sá e nós também já funcionava aqui o Canta Brasil Place, e nós estamos retornando aqui pra Chacra do Canta Brasil Place, é um local assim, é um sítio, mas tão próximo de Ourinhos não entra em estrada de terra, tem estacionamento, nós temos aqui, gera, as vezes de sinuca estão todas novinhas aqui, pra vocês, prazer a família, aqui é o local da família a família, é, nós trabalhamos aqui também, comida caseira, pratos alacate, pratos a parmegiana nós temos aí, um cardápio, olha, variado, cardápio variado, nós temos o carro-chefe que é a porção de filé de tilápia, que acompanha batata frita, ou então, acompanha mandioca né, nós temos aqui, um cardápio totalmente variado, desde frango ao passarinho, uísca de frango calabresa cebolada, lembrando que todas as porções nossas, acompanha batata frita ou mandioca então, será um prazer muito grande receber você que está aí na sua casa, e outra coisa quem, você gosta de cantar no karaokê, gosta de cantar? eu gosto, eu sou desafinado, mas eu canto, eu canto, karaokê é de canta olha, nós temos aqui, o melhor karaokê de Ourinhos em toda a região, com som de tal um karaokê, com mais de 12 mil músicas pra você escolher, e pra vocês cantar então, mais de 12 mil músicas, isso, mais de 12 mil músicas pra vocês cantar e em breve, estamos inaugurando aqui, em breve tem mais novidade, que vem aí um grande festival de karaokê mas fique atento, que o Passando a Régua, aí vai estar informando juntamente com a gente aqui do Canta Brasil Place é legal, é a nossa nova parceria, é o Canta Brasil Place vamos mostrar aqui o ambiente, pra gente ir aqui vamos mostrar o ambiente aqui, ó mesas aqui, aqui é o salão se você não quiser sentar lá fora, não tem nenhum problema, você vai sentar aqui dentro, tranquilamente é isso mesmo, ó, por exemplo, tá chovendo, não tem problema, não é estado de terra e nós temos o todo aqui lateral, e nós temos aqui um espaço pra receber em média de 100 pessoas aqui dentro do salão e fecha aqui, tu visita fecha, tá tranquilo pra mim vai ficar no frio, dentro da chuva, né exatamente, e no espaço aberto, próximo da piscina ou então na parte de baixo, que nós vamos ver também nós temos aí as mesas, as cadeiras enfim, pra trazer as crianças inclusive, tá montando um pula-pula já que vai ficar aqui direto já mostrei, pula-pula pra criançada, pra brincar, pra curtir como eu disse, é um local pra família então, trazer as crianças vamos trazer as crianças aqui, enfim, chega aí olha as torres que tem aqui, gente, olha que coisa linda isso aqui, torre aqui, já já, geladérrima a cerveja pra você geladíssima o tempo todo geladinha, hein inclusive, falar também das batidas olha, nós temos aqui temos caipirinha, gente, ó temos caipirinha de saquê com morango temos caipirinha de maracujá temos caipirinha de catuaba deu água na boca, hein de catuaba temos a tradicional de limão temos com morango temos as batidas de morango com vinho temos as batidas de maracujá com vodka então, um grande mix pra vocês que quer experimentar ou provar o pessoal que já conhece também que está vendo aqui no Passando a Régua volta pra cá estamos aqui todo sábado e domingo das 10 da manhã até as 22 horas olha que bacana, hein? e você que gosta de tudo isso que ele falou aqui dessas caipirinha não esqueça de trazer o motorista da vez, né, gente? exatamente que vai pegar a rodovia aqui é interessante é interessante que o motorista da rodada sempre alguém e tem o Uber também que facilita muito, né pra estar vindo pra cá pro Canta Brasil Placer lembrando que é um local um sítio, né e não entra estrada de terra é na vicinal estrada de terra velho cruzeiro quilômetro 3 3 ou 2? eu tô falando 2 é às vezes com o último mas pode ser o quilômetro 3 também também? é vamos ver direitinho vamos ver certinho mas faz o Memorial Garden mais 800 metros não entra em nenhuma estrada fica aqui mesmo na estrada na própria via então tá lindo já mostramos a entrada lá justamente pra mostrar pra vocês vamos chegar aqui vamos mostrar aqui olha o palco aqui onde está onde fica aqui o karaokê isso olha aqui olha montamos aqui montamos aqui gera uma 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 grande estrutura com som digital pra que vocês possam cantar pra que vocês possam vir no Canta Brasil Place trazer as crianças adoram cantar nossa vem muita criança pra cantar então esse espaço é reservado pra toda a família pra criança pro tio pra avó pra todo mundo pra vir aqui para o Canta Brasil Place cantar vamos mostrar lá fora aqui olha 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 só quando eu falo que nós trabalhamos aqui a Thaisa já está vindo aqui entregar o alface que é de um sítio aqui próximo então todos os produtos nossos aqui é cuidadosamente aqui alface mandioca enfim é tudo comprado da plantação do local isso mesmo chega aqui vamos mostrar lá mostrar aí fora aqui não está pronto vamos falar ainda não finalizamos algumas coisas aqui ainda gera mas mostra daqui mostra daqui tem a parte a parte de baixo também que eu falo que é a parte de baixo que é próximo que é a parte mais baixa mesmo tem atendimento também né as pessoas que vão sentar próximo das árvores da natureza nós temos esse local também para vocês ficar à vontade então você quiser ficar no meio do povão aqui dentro aqui eu falo povão porque é um local de música e aqui tem a proteção vai ter motivador vai ter tudo então é uma proteção maior claro que no inverno onde esfria um pouco mais tá certo e de repente pode até chover que não vai ter problema nenhum você pode ficar aqui você não vai colocar o teu carro na lama você não vai colocar o carro absurdamente no mato você vai colocar até o estacionamento já mostrando que é amplo então vem pra cá você também é o Canta Brasil Play-se o Ronaldo está aqui junto com toda a equipe esperando você esperando a sua família pra fazer claro uma grande festa uma grande festa maior contamos com a sua presença pra essa festa ficar cada vez mais bonita mais alegre aí com muita música com muita alegria com as crianças aqui com pula-pula enfim com esse local aqui a nossa família atendendo a sua família então vem você também para o Canta Brasil Play-se vou passar meu lápis se alguém tiver alguma dúvida é o 14998018582 vamos repetir devagarinho 14998018582 que maravilha é o Canta Brasil Play-se aqui então na antiga estrada do Ferro Velho Cruzeiro quilômetro 2 eu falei ele falou quilômetro 3 mas é 800 metros do Memorial Garden aqui pra frente vindo de Ourinhos pra cá sem nenhum problema logo à esquerda tem uma baita de uma placa ali Canta Brasil Play-se simplesmente imperdível todo sábado e domingo das 10 da manhã às 10 da noite é isso Ronaldo? isso vem você também para o Canta Brasil Play-se a maior casa de karaokê de toda Ourinhos e região vem pra cá grande abraço grande abraço pra você até a próxima e até a próxima